E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Queridos irmãos da Rádio Rio de Janeiro, a gente sempre a vida que o programa é gravado. Então, feliz ano novo, feliz dia novo, feliz tempo novo. E eu espero que quando o programa for reprisado, que seja um ano novo mesmo. Seja um ano novo, por que não? Todo tempo é tempo de renovarmos-nos. Todo tempo é tempo de tecermos esperança, de fazermos luz em nosso caminho. Então, queridos, que seja ano novo todos os dias. Eu não estou falando de uma forma assim, como chavão não. Mas que a gente consiga aproveitar a bênção da vida para a nossa renovação. Que irá se constituir como motivo de felicidade para todos. Então, a gente vai nesse movimento de renovação, de alegria, gente. De alegria. Com certeza, o ano que passou com a questão da pandemia, nós tivemos uma psicosfera muito pesada. Pelas dores, pelas discussões, pelos desentendimentos. Muita coisa aconteceu. Então, a gente agora pode aproveitar para estimular a alegria. Essa alegria de viver que caracteriza o cristão, que caracteriza o espírita. Que caracteriza aquele que se entende como espírito utilizando um corpo. Perecível, embora, mas necessário, importante, para o nosso progresso, para a nossa afirmação de espiritualidade. Então, a lição de hoje é muito bonita, né? Porque esse início é a lição 35, aprenda com a natureza. E a Antré Luiz fala assim, Resplandece o sol no alto, a fim de auxiliar a todos. E o sol é uma belezinha, né? Eu lembro, na época da evangelização, que tinha a história do solzinho Bonifácio. Que era um solzinho egoísta. Que foi da Cléo, né? A história da Cláudia Buquerque. E o grupo Grumepa fez até a canção e tudo. Meu filho gostava muito. Que era o sol egoísta. Então, o sol egoísta, o que ele fazia? Ele recolhia os raios todos e não iluminava. E aí ficava ruim. Até que um dia ele resolve, né? É a historinha, né, gente? É iluminar a todos. E aí fica muito bem, porque ilumina a todos. Então, o sol, na verdade, é um grande exemplo pra nós. A ponto de o Senhor Jesus usar. É o mesmo sol que aquece os bons e maus, justos e injustos. É uma imagem belíssima do amor de Deus por todos nós. Porque o amor de Deus não é só para quem se sente bonzinho. O amor de Deus é para todos. Todos, sem exceção. E isso faz com que a gente se perceba, irmão, deveria fazer. Vamos aproveitar nesse novo ciclo para perceber isto. É esse mesmo sol que alimenta a todos nós. E é a criação de Deus alimentando a todos nós. Sem preconceitos, sem distinções. E André Luiz continua. As estrelas agrupam-se em ordem. Então, vamos aproveitar esse momento para nos organizarmos. Organizarmos primeiro a nossa casa íntima. Dentro do nosso pensamento. O que eu quero? O que eu desejo realmente? O que vale a pena? O que é entulho? O que é lixo na minha vida? De que eu preciso me libertar? Quais são as convenções que me impedem de ser eu mesma? Vamos começar a parar e pensar sobre isso. E aí, nessa organização interna daquilo que eu quero, vamos ver as nossas associações. Porque eu me associo a determinados grupos e a determinadas pessoas. Vamos entender o sentido disso? E vamos entender se essa associação, esse grupo, promove a ordem ou promove a desordem? Vamos perceber. Porque se as estrelas agrupam-se em ordem, nós, seguindo o exemplo da natureza, temos o dever de nos organizarmos, de estruturarmos a nossa vida. Porque a desordem vai gerar conflito, vai gerar perda de energia, vai gerar fuga dos objetivos. Então, se as estrelas agrupam-se em ordem, vamos nos agrupar em ordem. Se vamos fazer alguma reunião, para algum trabalho, ou até confraternativa mesmo, vamos pensar nessa ordem, nessa disciplina, para que todos fiquem bem. Para que todos possam aproveitar aquele momento. Para que o momento seja de edificação, e não de destruição, e não de caos, não é? E ele continua. O céu tem horários para a luz e para a sombra. Isso é para a gente aprender a administrar o nosso tempo. Não dá para ser o tempo todo uma coisa só. O próprio livro do Eclesiastes fala, há tempo de semear, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. Há tempo para tudo debaixo do sol. Está lá no livro de Eclesiastes. E a gente também tem que se organizar. Porque muitas vezes, por gostarmos muito de uma atividade, a gente vai de cabeça, mergulha, e é só aquela. Só que a nossa vida, ela é dividida. ela nos oferece oportunidades diversificadas até para a gente não engessar. Até para a gente estimular outros aspectos da nossa inteligência, outros aspectos da nossa personalidade, e até do nosso corpo físico. Não vimos que se ficarmos sentados o tempo todo, mesmo trabalhando, daqui a pouco, a gente começa a ter problema, câmbio, problema de mobilidade, tudo isso. E não é só o pessoal, eu sei que tem gente rindo, é, a gente vai ficando velhinho. Não é só, não. O novinho também. Há uma necessidade de mudar de movimento, de mudar de posição, para a própria manutenção do equilíbrio físico, para o equilíbrio espiritual é a mesma coisa. Então, assim como tem horário para a luz e para a sombra, a gente também precisa organizar os nossos horários, as nossas atividades. Continua André Luiz. O vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado ao solo, buscando a claridade a fim de produzir. E aí eu tenho que ver o que que eu busco para produzir. E muitas vezes sair da cova escura, o que que é isso? Da minha zona de conforto, né? Do meu, do meu, é, é, aconcheguinho, não é isso? Enfrentar a luz do sol, enfrentar a chuva, o vento, a poeira, tudo isso. Os riscos que tem. mas estou ligado ao solo, mas eu tenho que procurar a claridade, a claridade, porque lá, encolhidinho, na minha própria caverna, eu não vou conseguir produzir. Vou ficar ali, muitas vezes conservado, mas sem produzir, sem florescer. E aí ele vem num outro, num outro parágrafo para todos nós. O ramo que sobrevive à tempestade cede à passagem dela, mantendo-se, não obstante, no lugar que lhe é próprio. Então é uma outra, uma outra orientação, né? Porque a gente passa por tempestade na vida. Mas o que que o tronco, vamos dizer assim, não é inteligente, que aí não tem essa inteligência, né? Mas o que que instintivamente acontece? Na hora que está o vento, ele curva, ele se curva. E o tronco que se curva, ele não quebra. Ele não quebra. Mas já viram que aqueles que não se curvam, quando acaba o temporal, a gente vê, ele está lá no chão, e olha só, vai vir até a árvore. Mas já viu que capim não quebra, né? Aquelas outras, aquela vegetação pequenininha, mais rasteira, não quebra. É isso, gente. Então, ensinando a gente a humildade, a gente para sobreviver a tantos cataclismos, a tantas crises morais, a gente precisa ser humilde, embora a gente não afaste, não se afaste das ideias nobres, dos locais nobres, mas muitas vezes calar um pouquinho, e o evangelho fala, calar, para que o mastolo fale, muitas vezes, isso é caridade. E continue, continue ele falando, a rocha garante a vida no vale, por resignar-se à solidão. Em lições anteriores, André Luiz já falou, que, de vez por outra, é interessante a gente cultivar uma solidão. Para uma avaliação, para um estudo, para oferecer algo a nós mesmos, até o repouso, a gente precisa. Mas é de vez em quando, não é de vez em sempre, né? Ah, então, em algumas situações da nossa vida, em algumas circunstâncias, nós vamos ter que nos resignar à solidão. Tivemos um momento, aí, da pandemia, em que quantos companheiros ficaram em isolamento? Tantos que estavam doentes, quantos que estavam servindo. Vimos médicos, enfermeiros, pessoal da saúde, falar, né, que estavam querendo abraçar os filhos, mas eles não podiam abraçar os filhos para não contaminarem. E olha a dor aí acontecendo para esses corações. Então, às vezes, a solidão é necessária para uma valorização, para uma mudança de paradigma e até para uma avaliação do curso das coisas. Bem, amigos, estamos aqui nas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, estudando a obra Agenda Cristã, de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, e a nossa lição é a 35, Aprenda com a Natureza. E continua, André Luiz, a nos falar, o Rio atinge os seus objetivos, porque aprendeu a contornar obstáculos. É interessante, essa frase é tão famosa, tão famosa, que uma editora católica aqui do Rio, Edições Paulinas, ela colocou num cartãozinho, na década de 60, 70, tinha isso, essa frase no marcador de livros, e tinha também num grande cartaz, né? Então, aprender a contornar o obstáculo. Às vezes, eu quero destruir o obstáculo. Quando a proposta é de contorno, não é de destruição. Então, eu tenho um objetivo, teremos obstáculos, sim, é comum, é da nossa vida. Na nossa própria, nosso próprio labor de pessoas imperfeitas, a gente não constrói a perfeição. Então, são essas imperfeições que aparecem no nosso caminho, que fazem parte do nosso caminho ainda. Mas que esse obstáculo não nos paralise. Que a gente aprenda a contornar. A contornar o obstáculo. Para chegarmos ao objetivo na certeza de que nós chegaremos se não desistirmos. E aí, ele continua. A ponte serve ao público sem exceções, por afirmar-se contra o extremismo. E é muito interessante. O que a ponte faz? ela liga um polo ao outro. Será que a gente está sendo ponte? Por quê? Se a ponte quisesse ficar só de um lado, ela não serviria, nem só de outro. Então, para ser ponte, ela vai transitar de um lado para o outro. E a gente, muitas vezes, precisa ser essa ponte, trabalhando a flexibilidade que não é fraqueza. mas para servir, a gente vai ter que ter algumas adequações comportamentais. Temos que ter. Não pode ser daquele jeito. Ah, mas é o mais prático. Eu sempre fiz assim, o melhor. Pois é. Mas para servir de ponte, para o recurso chegar, vai ter que haver uma concessão, vai ter que haver uma flexibilização. Se não for assim, não vai servir. E aí, eu tenho que escolher o que eu quero. Eu quero servir ou eu quero ser servido? Eu quero ser útil ou eu quero ficar presinha no meu ponto de vista ali? É essa a posição. Não quer dizer que eu não vou mudar o ponto de vista, que a ponte, ela olha um extremo e olha o outro e ela está nos dois lados servindo, né? Mas a gente não sabe, aí pode ser até uma historinha, se ela pudesse recolher, se ela ficaria no lado ou no outro. Ela poderia ter uma escolha. Mas para servir, ela se alonga. Ela se alonga para que a população seja beneficiada. Então, vamos pensar sempre, gente, na questão do benefício que pode ser prestado em qualquer lugar. Muitas vezes, a gente até oferece benefício, mas fala tanto, critica tanto, discursa tanto, que a pessoa só aceita, como está no evangelho ali, aquele favor, porque ela não tem como fugir daquilo, porque senão ela não aceitaria. E aí ele continua. O vaso serve ao olheiro após suportar o clima do fogo. é, né, gente? Porque a cerâmica está lindinha, sai da mão do artista, né, ou do artesão, belíssimo. Mas se não queimar, ela não tem resistência. E até certas pinturas, eu acho que é Raku o nome, o meu marido sabe disso, é uma técnica de esmaltação que tem que ir para a queima. e até um dia de muita alegria que os artistas vão, ah, hoje vai ter a queima do Raku, porque parece que quando queima, aí é que vai atingir aquele tom, né, e que vai ver se chegou ao ponto que as criaturas queriam. E muitas vezes até o resultado é surpreendente. E esse clima do fogo, que são as nossas provas, elas com certeza trazem resultado surpreendente. Ajuda a gente a avaliar a nossa resistência. Ajuda a gente a ganhar coragem. Ajudam, as provas nos ajudam a avaliar as amizades legítimas, porque muitas vezes na hora da festa está todo mundo ali junto. Mas na hora da dor, na hora da prova, sai todo mundo correndo. Então a prova vai servir para essa avaliação também das legítimas amizades. Com quem eu posso contar na hora da dor. E nisso a prova é muito útil, porque às vezes a gente se vê iludido com quem elogia, com quem está ali perto muitas vezes para usufruir de determinadas questões que, envolvidos em nós mesmos e às vezes até nas ilusões mesmo, a gente não percebe aquela intenção que nem sempre é da amizade, é benéfica. E na hora do calor do fogo, só vai ficar junto quem está junto mesmo. Então isto, esse é o valor da prova na vida de cada um de nós também. E ele continua, a pedra brilha depois de sofrer as limas do lapidário. E a gente sabe que lapidação é uma coisa dura, o lapidário tem uma paciência que às vezes a pessoa olha e diz se já está bom, se não está bom, não. Tem que limar mais e com muito cuidado para quê? Para que nesse processo de limar não se tire questões essenciais. Vamos pensar na nossa vida. Nossas arestas estão sendo aparadas, nós estamos sendo polidos, por esse divino lapidário, por esse amor de Deus. E aí a gente tem que pensar que essa lapidação é feita com cuidado. Toda vez que eu estiver pronta para reclamar, para achar que é demais, para achar que poderia ser diferente, para achar isso, aquilo, aquilo outro, que eu pense no cuidado do lapidário. E que eu pense também que ele só se ocupa de uma joia, de uma preda preciosa. Isso para ajudar a nossa autoestima, meus queridos. Nós não somos qualquer coisa, nós somos criação de Deus. E Deus não cria nada inútil, nada feio, nada para ir para o lixo, não, nada disso. O lixo, a inutilidade, são acréscimos que nós fazemos pela nossa ignorância, quer dizer, a falta de conhecimento, pela nossa falta de vigilância, pelos nossos descuidos ao longo do tempo, no contato com os recursos que nos são dados. E aí eu não entendo que aquele recurso é para elevação e eu acabo, muitas vezes, agregando, juntando e tirando a pior parte. e aí eu vou obscurecendo a minha luz. E para que a luz brilhe, vai ser necessário o que é lapidação. E a lapidação é dolorosa, é, mas também é um processo bem paciente. Então, quando se começar a doer, que eu achar que é muito, tá demais, é isso, tudo isso, vamos pensar que aquilo é o que eu posso suportar naquela hora. e que Deus me ajude, me sustente, para que eu tenha certeza absoluta que eu posso suportar. Ele é amor, Deus é amor, e jamais ele me colocaria numa posição para me destruir, para me punir, para me degradar. O momento é de elevação, brilhe a vossa luz. E aí, continua André Luiz a nos falar, o canal preenche as suas finalidades por não perder o acesso ao reservatório. Eu achei muito boa, que aqui eu posso pensar no reservatório de água e o canal, mas vamos pensar que todos nós somos canais, todos nós somos médiums, canais do bem, mas como médiums, para bem exercermos a nossa mediunidade com Jesus, nós não podemos perder o acesso ao grande reservatório do evangelho e da doutrina espírita. É esse reservatório que vai fazer com que a mediunidade preencha as suas finalidades, porque se eu me desloco, se eu me desconecto do reservatório, eu vou oferecer qualquer coisa, menos o conteúdo esperado, que é a água pura da consolação. É o perfume suave da bondade, é o estímulo santo às boas obras, é a beleza do esclarecimento, que são fatores, são oportunidades de representarmos o mestre Jesus, de representarmos a bondade de Deus onde estivermos, mas para isso estamos conectados, por quê? Porque nós somos apenas canal, apenas instrumento, de nós mesmos nada temos, e a desconexão vai fazer com que enferrujemos, enferrujemos os ideais, enferrujemos a vontade, e aí a gente vai deixar de cumprir a tarefa em que a qual nós nos veiculamos, nos comprometemos no plano espiritual. E aí André Luiz acaba dizendo assim, a semeadura rende sempre, de acordo com os propósitos do semeador. Então, queridos, estamos nesse início de ano, nesse início de tempo, nesse início de um ciclo. Estamos semeando, já começamos a semear, continuamos a semear. Se até ontem a semente não foi de qualidade, se a gente deixou a boa semente, que é mais trabalhosa, para recolocar qualquer semente e hoje a gente está vendo que ela é prejudicial, que a gente aproveite a semente da renovação que é colocada nas nossas mãos em cada novo dia, em cada nova etapa, em cada novo tempo. Que sejamos como o sol, que sejamos como as estrelas, que sejamos como o céu, que sejamos como o vegetal, o ramo, a rocha, o rio, a ponte, o vaso, a pedra brilhante, o canal, para sermos os semeadores da esperança e da paz neste novo tempo. Feliz tempo novo para todos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.